Cadê o amor da mamãe que tomou banho? Cadê o amor da mamãe que tomou banho? Cadê? Ai, que coisa mais linda de mãe. Olha aqui pra mãe, olha o que a mãe tem, ó. Olha o que a mamãe tem. Olha o que a mamãe tem. Olha lá, pega seu amigo. Dei um banho nela hoje, gente. Gente, acabei de dar o banho, na verdade, tô podre. Tô toda ensopada aqui. Já tá de noite, por isso que o vídeo tá um pouquinho escuro, tá? Mas resolvi mostrar pra vocês um pouquinho, porque faz tempo que eu não apareço aqui com o vlog. Na correria não anda dando certo. Né? Fala, mas hoje a gente apareceu. Eu fiz uma hidratação nela com óleo de coco antes, tá? Então, depois da hidratação, você tem que fazer hidratação e de preferência lavar no mesmo dia. Tem gente que faz hidratação, deixa dormir, né? Com óleo de coco e no outro dia lava. Como é que o cara tem muita sensibilidade de pele, eu não faço isso. Eu faço, eu coloco óleo de coco, deixo ali uns 40 minutos, uma horinha, e vou e dou um banho pra não ter risco, né? De dar alergia nela, porque não pode ficar úmido, tá, gente? Tá vendo esse corinho aqui, que é rosinha, ó? Tá vendo aqui? Não pode molhar, que se não faz até ferida. Não pode deixar úmido, que se não faz até ferida, né? Então, não é legal. Olha como ela tá fofa. Eu vou tentar depois dar uma clareada. Tô com todas as luzes da casa acesas, mas mesmo assim ainda tá escuro. E eu vou tentar depois dar uma clareada. Mas ela ficou linda, olha. Eu vou tosar, inclusive, gente, o pelinho da cocada, porque com o problema dela da coluna, eu fico muito... Ó a sua melancia. Olha a sua cia. A sua cia. A sua cia. A sua cia. Você tem que ficar assim, instigando, sabe? A sua cia. A sua cia. A sua cia. Aí, ó, viu? É só instigar que ela quer. Daí, depois que ela teve probleminha, eu fiquei com medo de ficar mexendo no pelo dela. Daí, acabou fazendo bastante nó. E eu precisei cortar um pouco desses nós pra não deixar ela sofrendo, sabe? Daí, agora a gente vai ter que fazer uma tosa nela pra eu conseguir manter melhor em casa. E aí, também pra ela não sofrer na hora que der banho, precisar ficar penteando. Porque vocês sabem, né, gente, que o pelo longo é manutenção diária. E no caso dela, eu acho que não é bom pra ela, sabe? Ficar mexendo tanto assim. Ficar puxando, penteando, passando produto. Então, eu vou fazer uma tosa bem baixa nela. E vou deixar crescer. E vou manter um pouco mais curto. Vou fazer uma tosa bem baixa. Pensei pra ele crescer igual, né? Igualar. Dos nós que eu tive que cortar. Então, eu vou deixar igualar. E depois que aí tiver tudo igualadinho, eu vou deixar no máximo na baby, tá? Eu já costumava deixar na tosa baby, mas eu vou deixar um pouco antes da baby ou no máximo na baby. Chegou no ponto da tosa baby, já vou tosar de novo. Porque eu não vou manter mais tão comprido, não. Inclusive, eu vou abaixar aqui também a orelhinha dela. Vou deixar bem curtinha. Vai ficar linda, gente. Vai ficar bem menininha. Bem criancinha. Olha aqui pra mãe, pra mãe mostrar o bigode. Ela tá entretida com o grilo. Tem um grilo aqui. Não sei se tá pegando som no vídeo. E ela vai ficar bem sonolenta. Depois que ela toma banho, ela dorme. Cadê o nenê da mãe? Ó, tá vendo que o bigode tá comprido? Eu vou tosar também bastante ali o bigode. Vou tosar aqui esse cabelinho de... Ah, ela mexe, gente. Ela acha que eu tô brincando. Cadê o brinquedo do bebê? Que vai que é a mamãe? A cara, a cara. Aí, gente, eu vou mandar cortar aqui também, ó. Que tá muito comprido esse cabelo. Enfim, depois que eu fizer a tosas, eu venho aqui pra vocês verem, tá? Aí eu recebo bastante perguntas, perguntando se ela tá bem. Ela tá assim, tá? Só que agora são cuidados pra sempre que eu tenho que ter, né? Então, inclusive, isso do pelo ficar mais curto, eu vou fazer. Olha que linda que ela tá. Já bagunçou, né? Porque ela fica brincando, deixa ela à vontade. Mas ela tá, nossa senhora, a coisa mais linda do mundo. Né, bebê? Cadê, meu amor? E quer calinho? Quer? Ai, que calinho gotoso, mãe. Que calinho gotoso. Eu tenho um pelo no olhinho. E, ó, quanto a lágrima, gente, ó. Praticamente não tem mais, tá? Olha aí, ó. Agora dá pra ver bem que eu dei o banho. Vocês conseguem ver. Olha aqui pra mãe, ó. Ó, tá vendo ali? Ali vai tosar, ela vai ficar sem nada. Né? Ali, gente, tá assim, porque eu não penteei direito. Porque ela odeia que penteie as patas. E aí, hoje eu nem penteei. Nem, nem me deu trabalho. Só sequei bem sequinho. Mas nem fui com a escova ali. Por isso que ali tá mais armadinho. Olha o sono que ela tá. Tá piscando até, ó. Mais lento, tá vendo, ó? Tá ouvindo a cigarra, o grilo, né? A mãe tem que lavar as toalhas suas. A mãe tem que lavar as toalhas do bebê. É, quanto ao frio, gente. Eu sei que tá pra fazer frio aí, tá? Eu sei que eu vou receber esse tipo de comentário. Ó, ó, ó. Gente, esse cachorrinho era do meu marido, quando era criança. Mas, gente, a cocada fica em casa comigo o tempo todo, tá? Ela não fica sozinha. Eu trabalho em casa. Eu e meu marido trabalhamos em casa. Então, a gente fica com ela o tempo todo. Quando meu marido tem que sair, eu fico com ela, tá? Então, eu sempre tô... Ela sempre tem as cobertinhas dela, tudo. Então, ela sempre tá quentinha. Eu ligo o aquecedor também pra ela. Quanto a isso, não é problema. É uma questão do frio, porque o pelo vai tá curto. Até porque a gente sabe que eles se resfriam e se esquentam também. Não é só a questão do pelo, tá? Olha essa língua. Vou aproveitar que ela tá calma aqui, que ela tá com um pouco de sono. E vou filmar bastante pra vocês matarem a saudade dela. Porque essa menina tá piscando lento, gente, ó. Alguém vai capotar aqui e vai dormir. O meu aquecedor, gente, eu fiz resenha aqui no canal pra vocês. Acho que é até o vídeo anterior a esse. Ele é um aquecedor pequenininho. E eu liguei ele no quarto pra poder dar banho nela. Fui, dei banho nela. A hora que a gente foi pro quarto pra eu secar ela, tava tão quentinha. Ela tá até com calor, ó. E hoje tá frio, tá? Hoje tá bem frio. Hoje é domingo. Eu moro em Londrina. Aqui minha região sul, região fria. E o aquecedor dá conta, viu? É bem gostoso, gente, pra ela. Então, nossa, várias noites eu ligo o aquecedor. Porque eu enrolo ela na hora de dormir. Mas aí ela se mexe, né? Acaba saindo da coberta. Gente, olha como é que ela tá calma. Tudo isso é banho. Ah, mas se ela ouvir a coruja aqui... Ó, já ouviu, ó. Ouviu a coruja, ela já vai criar confusão, ó. Ai, gente, tem que varrer a casa. Tô com as samambaias aqui. Eu bati na samambaias. Tirei lá de cima. Bati aí. Encheu de folhinha aqui, ó. Então, vocês nem reparem que aí eu vou varrer. Ali tá até o pano pra passar, ó. Eu fui dar banho nela antes de fazer tudo. Eu lavo a louça. Tá secando aqui a louça. Por isso que tá aberta também. Ei. Ou. Ou. Você tá com fome, meu amor? Vamos, papá. Eu falei, vamos, papá. Ela foi no pote dela. Ah, gente. Outra questão que tá acontecendo aqui, tá? Que essa menina aqui, ela é de lua. O que que acontecia? Eu elevei o bebedouro, né? Por indicação do veterinário. E aí, eu tava pegando esse potinho dela, que é o do conjuntinho aqui, e deixando assim por enquanto, né? Beleza. Sem problema nenhum. Aí, ela pegou ranço. Ela não quer mais comer ali em cima, tá? Eu coloco a ração ali, ela cheira, cheira, cheira. E se eu deixar a ração ali, ela fica o dia inteiro sem comer. Aí, o que que eu tô tendo que fazer? Eu peguei esse pote aqui. Ela invocou com aquele ali. Ela não quer mais ele. Aí, esse daqui, eu tô deixando ele aqui no chão, assim mesmo. Ele é o pote mais antigo dela. E aí, eu coloco a ração direto nele. Daí, ela pega. Mas, né? Como eu tô gravando, eu vou tentar... Faz uns dias que eu não faço o teste, eu vou tentar por ali, porque o certo é ela comer com o comedouro elevado. Inclusive, os pets de vocês aí, o certo é esse, tá, gente? Pra não engasgar. Então, eu vou tentar. Vou tentar. Vamos ver se ela vai pegar. Mas eu acho que não, viu? Vamos ver, quem sabe, né? No vídeo, ela faz uma gracinha pra mamãe. Olha lá, ó. O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? Ela tá com fome. Ela está com fome, mas ela não vai pegar. Tudo porque tá ali. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, eu coloco ali, ó. Né? Naquele canto ali. Vocês vão ver agora. Vai lá. Vai, papá. Opa. Tá com a mole. Vem. Vem. Ó, ó. Aí, ela faz isso o dia inteiro. Não é só um pouquinho, não. Então, você, cocada, eu vou falar uma coisa, viu? Aí, eu passo. Eu não sei o que que ela tem com esse pote aqui. Comeu a vida toda nesse pote aqui. Aí, eu tenho que pôr naquele pote e deixar naquele canto, porque se eu colocar aqui, ela também não tá pegando. E tem dia que nem assim ela pega, viu? Ó, agora ela vai. Eu não entendo, gente. Não tô entendendo, tá? Não sei ainda o motivo. Tô tentando descobrir. Tem dia que ela não pega nem no pote. Tem dia que ela só pega na minha mão a ração. Ó, agora ela vai comer. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Porque, às vezes, pode falar assim, ah, é porque o pote é de alumínio e ela assusta com o barulho. Mas, gente, ela sempre comeu naquele pote. Não é um pote novo. Ele é conjunto do bebedouro. Tem, nossa, tem muitos anos esse conjunto. E ela sempre comeu. E ela comeu aqui em cima, ó, meses. E ela pegou ranço. Não sei, não sei se... O meu marido falou que um dia esse pote caiu com ela empurrando, que ela costuma empurrar, né? E acho que ela assustou com o potinho. É a única explicação. E aí, ela botou na cabeça que aquele potinho vai, sei lá, vai fazer barulho, não sei. E aí, ela voltou a comer no pote antigo dela. Só que eu não queria que ela comesse assim no chão. Aí, o que que acontece? Se eu coloco um outro, uma outra vasilha embaixo ali pra elevar, ela não vai. Gente, ela não vai. Aí, tem que deixar no chão. Ó, agora ela vai comer. Entenderam? Então, às vezes, o pet de vocês não quer comer, vai mexendo aí. Vai mexendo até você descobrir o que que é. Pelo menos, ela tá comendo, mas toda vez eu tento elevar aquele ali, tentar fazer alguma coisa diferente nele, mas ela não pega. Só pega se tiver no chão, gente. Olha, mas eu demorei, demorei semanas pra descobrir que tava acontecendo isso. Enquanto isso, eu fui dando na minha mão, até entender que era o pote, depois até entender que ela não queria comer ali em cima. outra dúvida de vocês. Isso aqui, gente, nada mais é que uma bandeja minha, porque eu não tinha nada pra elevar o bebedouro e o comedouro. Aí, eu catei essa bandeja ali que eu tinha ali e botei aqui. Só que isso aqui tá provisório. Sabe aquela coisa que é pra ser provisória e tá provisória faz um tempão? Então, é o caso dessa bandeja. Eu preciso ver algum suporte bonitinho pra colocar aqui, sabe? Porque eu uso essa bandeja, né? Aí, eu não posso usar porque eu tô usando ali. Enfim, gente, nossa, tô cansada. Dei banho nela, dá banho nela, ela cansa porque é muito pelo, né? E vocês podem ver que o pelo tá desigual, ó, porque eu tive que mexer, né? Como eu falei, olha quanta folhinha de samambaia, no chão. Eu tirei as duas dali de cima, tá vendo? Aí, eu bato assim, porque eu também vou limpar o chão e aí, eu vou aguar elas lá fora, vou deixar elas lá fora um pouco, que já não tá mais sol, já tá de noite. Daí, nossa, o chão vira uma coisa. Eu lavei essas cobertas dela aqui também, que daí, quando eu dou banho, deixo ela nos paninhos dela todos limpinhos, né? Pra não dar alergia nem nada. E o óleo de coco, gente, derruba o pelo, tá? Se você não sabe fazer, não faça, gente, não faça. Procure algum vídeo, eu vou gravar vídeo de hidratação com óleo de coco, ó, ela engasgou, desengasgou sozinha. É, a cocada nunca come sem eu tá perto ou o marido tá perto, tá, gente? Nunca, porque eles engasgam, principalmente com o pote no chão, por isso que eu queria levar, tá? É, um dos fatores de engasgar mais é esse pote no chão, tá? E a hidratação com óleo de coco, gente, ela não pode ser muito óleo de coco, tá? Não é igual quando a gente passa no nosso cabelo, eu passo menos nela, não deixo pegar no couro, sabe? É só no comprimento do pelo mesmo, e de vez em quando eu faço, tipo assim, uma vez a cada três meses, sabe? Porque eu já hidrato no banho, né? Mas vocês conseguem ver como desmaia? Olha essa orelha, como ela tá desmaiadinha, ó. É, tem que ficar de olho, tá? Se não é uma coisa que você tem experiência pra fazer, espera aprender direitinho pra você fazer, porque se não, como eu falei, o pelo fica úmido, pode ser que venha dar ferida no couro, né? Pode ser que venha dar alergia, então, é bom nem mexer, tá? Enfim, gente, apareci, aliás, apareci não, que eu não vou aparecer, que eu tô um bagaço, que eu dei banho nela, tô descabelada, tô toda molhada, preciso lavar essa roupa que eu tô e dar uma geral no banheiro, porque aqui, gente, ó, eu nem mudei, tá? Até do jeito que eu sequei ela aqui, ó, as toalhas molhadas dela aqui, aqui, são delas essa, aí as cobertinhas aqui, eu tenho que botar pra lavar, aqui no chão também, tem coberta que eu vou botar pra lavar, ó, aí que, qual que é o procedimento agora? Tô ouvindo ela comer, viu gente? Eu nunca deixo ela comer sem eu tá perto, ó, agora o procedimento é, vou lavar, olha aqui, ó, cabelinho que eu tenho que cortar, aí isso aqui, retira tudo, e põe pra lavar, porque solta muito pelo, né, conforme eu vou penteando ela, solta muito pelo, a escovinha dela, e, e eu tenho que lavar, né, porque isso aqui também vou trocar tudo, roupa de cama, eu troco tudo, gente, o dia que eu dou banho nela, eu troco tudo, então, é, requer muito de mim, sabe? Então, é um dia que eu geralmente, canso bastante, sabe? Pode papar, mãe vai lavar roupa, ela fica me olhando, gente, ó, eu tô aqui, pode papar, mãe vai lavar roupa, tô devendo resenha dessa minha máquina aqui, da minha lavadora pra vocês, aí, gente, eu tenho ódio quando esse celular não foca, meu Deus, que nervoso que eu tenho, que a gente quer gravar, quer agilizar o negócio, o celular não ajuda, gente, eu nem sei que horas são agora, deve ser mais de sete, eu comecei da banha nela, não era nem seis, só que eu demoro, né, porque eu seco com calma, aquela coisa toda, a mãe da criança tem paciência, né, com a criança, e agora, eu nem sei que hora que é, deve ser mais de sete, e eu vou lavar roupa, porque eu posso secar, essa eu já fiz resenha pra vocês, nossa, lindeza, que sede, meu amor, e, e, gente, hoje ela vai capotar, porque, dia de banho, esse neném dorme que nem o neném mesmo, né, bebê, tá feliz que tomou banho e comeu? Gente, vocês tem que ver que coisa mais linda do mundo, ai, tinha que ter colocado isso aqui pra lavar junto, é a roupa que eu dei banho nela, depois eu lavo, ó, aqui ensopei tudo, né, aí eu dou banho nela no meu chuveiro mesmo, né, aí eu vou tirar essas coisas daqui, hoje eu dei banho, gente, ó, com esses dois aqui, esse daqui da Ibasa, que ele é hipoalergênico, e o meu queridinho, ai, o condicionador da Pet Society, não vem aqui não, não vem aqui não, tá molhado aqui, e, gente, vocês tem que ver que linda, é que eu não ia fazer o vlog, então eu não filmei o começo, mas, eu entro aqui pro box aqui, eu falo assim, vamos tomar, não, não, mãe não tá falando não, nossa, bom que vocês vejam que ela vem, aí eu falo assim, vamos tomar banho dela, ela entra aqui gente, sozinha no box, e fica aqui esperando eu ligar o chuveirinho, é coisa de louco, é uma menina realmente maravilhosa, viu, vou te falar, você tá sorrindo pra mim? Você quer subir na cama? A mãe sobe? Ai gente, olha, a mãe sobe você, a mãe sobe, então balança o rabo pra mamãe, balança o rabo pra mamãe, que a mamãe sobe, é, você quer subir na cama? ó, meu olhar, você quer subir? Vem, a mamãe sobe, gente, eu tenho que pegar ela, peraí, eu tenho que pegar ela, aí, aí, é que eu tenho que pegar ela com as duas mãos, a mãe tá arrumando a cama, ó lá, ó lá, ó lá, tipo assim, mãe, essa cama aqui é minha, essa cama Kinga aqui é minha, essas que eu tenho, essa daqui, a outra, pretinha, elas são só enfeite, porque a minha cama mesmo é essa daqui, sabe, gente? a minha cama é essa daqui, né, meu bombonzinho, você é bombonzinho da mãe? Você é bombonzinho da mamãe? Você é bombonzinho da mamãe, é? É bombonzinho da mamãe? É bombonzinho da mamãe, é? Ai, que linda! Tem vlog do aniversário dela de 5 anos, que ela ganhou essa centopeia, viu, gente? Eu fiz tudo aqui em casa, tá aqui no canal, só dá uma procuradinha, tá? Engraçado, gente, porque, às vezes, eu posto vídeo aqui no canal que não é sobre ela, né? E aí, tem sempre algum comentário assim, tipo, ai, cadê a cocada? Às vezes, o vídeo é tipo assim, resenha, por exemplo, a resenha desse aquecedor, que eu falei pra você, resenha aquecedor cadência, aí vem um comentário assim, cadê a cocada? Gente, o canal é de muitos assuntos, se você tá aqui por conta dela, tem uma playlist enorme de vídeos somente dela, quando você clicar no primeiro, só vai rolar vídeo dela daí, tá bom? Eu não tenho como só mostrar um assunto, tá? É um canal de dia a dia, então, tem vários assuntos, mas eu entendo que essa princesa aqui, conquista os corações de todo mundo, porque ela é uma riqueza mesmo, aqui dá pra mostrar melhor, gente, ó, como desmaia o pelo, olha isso aqui, ó, ó, isso aqui é o óleo de coco, tá? Olha que beleza que fica, tem que ser o extra virgem, viu, gente? Não pode ser qualquer um, tem que ser o óleo de coco extra virgem. depois eu vou fazer pra vocês, no mês que vem, quando eu for fazer de novo, na verdade, eu não faço todo mês, mas quando eu for fazer de novo, eu vou gravar pra vocês, porque eu recebi alguns comentários, perguntando dessa hidratação, que acaba sendo até mais barata, só que eu fico com medo de ensinar, gente, o pessoal não prestar atenção, e deixar esse pelo molhado, não pode, tá? Oi! Oi, neném! Oi, meu amor! Deixa a mãe arrumar o belo, a mãe se incomoda com esse belo no olho, ó, ela não quer. Deixa a mãe arrumar. Cortei meu dedo descascando batata, gente! Então tá bom. Então fica aí um pouquinho, que a mãe vai trocar essas fronhas, tá? Ó, vai tirar um cochilo agora, porque, o que que ela quer mais da vida? Tomou banho, comeu, olha, mas você tá torta, menina! Você ajeita aí! Tomou banho, comeu, e deitou pra dormir, tirar um cochilinho. Eu comprei pra ela na Shein, gente, esses conjuntinhos assim, sabe? Porque acaba perdendo muito isso daqui, e eu sempre vejo a live da Shein, aí eu acabei comprando alguns, tá? Não foi só esse não, eu comprei esse aqui, que é coloridinho, aí eu comprei esse pote aqui, ó, que eu achei muito legal, gente, olha, veio um potão. Basicamente são as mesmas cores, só que nesse daqui tem amarelo também, naquele lá não tem amarelo, nesse daqui tem amarelinho também, ó, amarelo, azul, rosinha, e um rosinha mais claro, ó. E eu comprei esse preto aqui também, que eu gosto de pôr lacinho preto nela, porque como ela é branquinha, tá escrito Shein aqui, mas não dá nem pra ver. Como ela é branquinha, fica bonitinho, sabe, ó. Aí eu comprei, nossa, foi muito barato isso aqui, eu peguei na live, que é mais barato ainda. Mesmo na hora que a mamãe fala que eu tô super calma, o que que eu faço? Eu escuto a coruja, ou eu, olha gente, como é que ficou falhado aqui, ó, aqui tinha nó na raiz, gente, ai, e aí, porque, o que que acontece, gente, ó, aí eu ia mostrar o medicamento, mas não vou mostrar não. E uma semana, dez dias que eu fico sem poder desembarassar o pelo dela, vira um, olha, mas vira uma coisa de louco. E tomando esse remédio que é, pra coluna dela que é forte, eu sei que ela tá com dor, então pra que que eu vou ficar mexendo? Então, por isso que eu tô falando pra vocês que eu vou mudar um pouco esse processo aqui, que eu sempre fiz com a cocada, de deixar, pelo menos na baby, eu acho que eu vou deixar mais curto, pelo menos uns três meses, sabe? Pra ver se ela melhora mais, tá? Porque no geral ela fica bem, mas quando ela sente dor, gente, ela fica deitadinha, ó, agora ela tá super bem, quando ela sente dor, ela se enrola, ai, dá até dó. Deixa eu botar as frãs aqui. No TikTok, gente, eu vou começar a trazer vídeo curtinho, tipo de um minuto, mais ou menos, fazendo penteado nela, tá bom? Então, se você não segue, ai, que orelha linda, comprida que tá, gente, olha, olha isso daqui, que coisa rica, se você não segue ainda, é canal Suelen no TikTok, tá, gente? Eu falo também lá, é igual o canal aqui, de vários assuntos, resenha dos meus eletros, mostro um pouco da minha casa, mostro a minha nenenzinha, tá? Então, é igual aqui o canal, e agora eu quero começar a trazer, mostro comprinha, comprinha da Shen, comprinha da Shopee, organização da minha casa, tudo lá também, igual aqui, só que lá, ó, vai dormir, gente, na frente de vocês, vai dormir, ó, eu falo que quando ela toma um banho, ela fica molinha, molinha, só que lá, gente, são vídeos super curtos, tá? Então, é dois minutinhos, um minutinho e pouco, tá? Lá é, é diferente do YouTube, o YouTube eu consigo trazer vlogs maiores, né? Mas lá não, lá são bem curtinhos, tá? Ó, vocês viram que ela mudou de lugar, porque eu vim aqui filmar ela, gente, a cocada, ela é muito expressiva, ela tá de saco cheio, porque agora ela quer tirar o cochilado, eu tiro dela e eu tô aqui em volta dela, e ela vai mudando de lugar, ó, então vou deixar ela aqui um pouquinho, e vou lá colocar minhas samambaias lá fora, e vou aguar elas, depois eu volto aqui pra dar um chamego nela, ah, vamos ver se ela já vai tá dormindo. Eu coloco um balde virado de cabeça pra baixo, gente, aqui do lado de fora aqui, e eu jogo água na todas as folhas, e eu vou deixar elas aqui um pouco, eu não gosto de deixar posar aqui fora, não, porque eu tenho grama aqui, ó, e aí acaba que vem aranha, fazer teia nas minhas samambaias, vem formiga, ah, é um saco, então eu não deixo posar aqui não, eu vou deixar água, eu vou deixar elas tomarem um ventinho aqui, e aí a hora que elas tiverem secas, eu coloco pra dentro, antes de dormir, aí eu faço assim, vira e mexe, eu faço assim, então elas não ficam ali naquela parte de cima da minha cozinha, não, tá, ali elas ficam só as vezes, mas na maioria do tempo, ó, elas ficam aqui tomando um ventinho e aguadas, e o que que acontece, gente, ó, minha roupa que eu tenho que colocar pra lavar, tá molhada, nesse minutinho que eu fui lá, ela ficou aqui, certo, ó, quando é rapidinho assim, ela não exica, ó, ela ficou aqui, ela nem levantou, mas normalmente, se eu abro a porta lá, meu Deus, essa menina chora, mas ela chora, mas ela chora, porque ela não desce sozinha, daí se eu abro a porta lá, acho que eu tô saindo, sabe, mas a mamã não saiu não, eu vigo a mamã não saiu, e eu vigo a mamã não saiu, e eu vigo a mamã não saiu, é o papai, meu marido fechou o box do banheiro, ela já deu um pulo, é o papai, ó o rabo, dá um beijo nela ali, eu não vou mostrar, passa aqui atrás de mim, que eu tô filmando ela um pouquinho, mas é louca por esse pai, a mãe tá aqui fazendo gráfico em cinco dias, mas o rabo balançou quando o pai abriu o banheiro, sacanagem, viu, a gente carrega nove meses, e aí, ó, fica, puxa o saco do pai, alguém já virou o barrigão aqui, olha, olha, que gostoso, tá muito soneca mesmo, vixi, ela tá, ela tá nas últimas, ela tá nas últimas, cheirosa, né amor, cheirosa, banho, cheio de zampu, e zampu de coco, é isso, hum, cheio de cocada, virou um travesseiro, é carinho, rabigão, a barrigona, a barrigona dela, ai, que barrigão, mamãe, pronto, o papai já deu boa noite, né, o cabelinho, é, é, deixa a mamãe fazer a trancinha de dormir, e quer mais uma besota, ela quer, alguém vê ela virar, e a barrigão então, cadê, é, hum, hum, é que você gosta também, né, folgada, né, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, um super beijo, e tchau, 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 Vamos lá.